Foi anunciada hoje uma nova tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para automóveis, que começa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A elevação será gradual. Os novos valores de IPI começam a valer em 1º de janeiro. Para os carros 1.0 e para os utilitários, inclusive os de transporte de carga, como caminhonetes e furgões, o imposto vai ser de 3%. Os veículos de potência até 2.0 flex vão pagar 9%. Os movidos à gasolina vão ter taxa de 10%. Os caminhões continuam isentos. A partir de julho, entra em vigor uma nova tabela. Os caminhões vão continuar isentos. Os utilitários para transporte de cargas vão pagar 4%. Os outros veículos voltam a ter alíquotas iguais às cobradas antes de começarem a valer os descontos em maio de 2012. A redução das alíquotas de IPI para os carros no ano passado foi uma das medidas adotadas pelo governo para incentivar a economia. O objetivo era diminuir o preço dos veículos e garantir a continuação do crescimento econômico num momento de crise internacional. Este ano, as alíquotas começaram gradualmente a voltar aos chamados valores cheios, que são as taxas de imposto normalmente cobradas para esses bens. O governo acredita que assim não vai haver grande impacto nos preços nem nas vendas de automóveis. A maneira mais adequada de proceder essa recomposição do IPI é através de uma recomposição gradual para evitar um impacto muito grande nas vendas. Nós temos que cuidar para que as vendas continuem aquecidas e continuem mantendo o nível de atividade da indústria. Obrigado. Obrigado.